É um vídeo falso. E olha, uma tragédia familiar em Indaial. Um jovem de 18 anos confessou que planejou a morte dos pais. Ele foi preso nessa quinta-feira, quatro dias depois do crime. O pai foi morto a facadas e a mãe segue internada. A gente vai chamar o PC então, porque ele tem mais informações. Está ao vivo na delegacia, né PC? Bom dia pra você. Bom dia pra você também, Maria Esther. Bom dia a todos. Isso mesmo, nós estamos aqui ao vivo na delegacia regional de Blubernal. E é isso mesmo, viu, Maria Esther? O filho confessou ser o assassino do próprio pai e que planejou matar a mãe também. O crime aconteceu na madrugada da última segunda-feira. Foi na casa da família, no bairro Estrada das Areias, em Indaial. A intenção dos criminosos era matar o casal enquanto eles dormiam. O empresário Márcio Eliseu Melo, de 45 anos, foi morto com vários golpes de faca. Ele era dono de uma metalúrgica em Indaial. A esposa dele, de 39 anos, sobreviveu aos ferimentos e segue internada. Não demorou para a polícia desvendar essa tragédia familiar. Foram apenas quatro dias entre o crime e a confissão do filho do casal preso ontem, junto com um amigo dele, um comparsa. A polícia, o jovem de 18 anos, contou que não tinha uma boa relação com os pais. O jovem trabalhava na empresa da família e disse que o pai não o tratava como filho lá nessa empresa. Ele era tratado apenas como um funcionário qualquer. Além disso, ainda segundo o filho, a mãe falava que desejava que ele não tivesse nascido. Com isso, o jovem passou a nutrir a ideia de eliminar os pais da vida dele. O crime vinha sendo planejado há cerca de dois meses e o filho ofereceu R$ 50 mil, mais um automóvel para um amigo, para a execução do crime. Vou conversar agora com o delegado responsável pela investigação, o delegado Felipe Martins. Delegado, bom dia. Parabéns pelo trabalho. Como é que a polícia conseguiu encontrar as respostas que procurava para desvendar esse crime? Bom dia. Bom dia. Bom dia, telespectadores. A polícia civil foi acionada já na madrugada de segunda-feira, de domingo para segunda. No primeiro momento, a gente já percebeu uma estranheza muito grande do comportamento do filho ao chegar no local. E a partir daí, nós começamos a analisar as câmeras. Cerca de 15 a 16 pessoas foram ouvidas no curso dessa investigação. Foram apreendidos o telefone celular. Cerca de 7 aparelhos celulares foram apreendidos. E aí nós conseguimos chegar em pessoas que ele citou como álibi. Ele cita alguns amigos como álibi. Mas no curso dessa investigação, nesse planejamento que a gente descobriu que ele fez, um planejamento pré-crime, planejamento do momento do crime, eles cometeram uma falha muito grande nesse planejamento pós-crime. Qual foi? Eles simplesmente não combinaram entre eles as respostas. Houve muitas divergências. E a polícia, foram horas de depoimento, investigações como essa, os detalhes são muito importantes. E quando a gente chega nos detalhes, a gente percebe que a narrativa deles, desses álibes, não convergiu. Quando os álibes, eles percebem que a polícia fecha o cerco para eles, os álibes, que até então eram amigos, ele confessa que recebeu uma proposta do filho, de um automóvel, mais 50 mil, para poder matar os pais dele. Com base em diversos outros elementos, foi ouvida também outras testemunhas que confirmaram essa questão de que ele havia feito essa proposta para o amigo. Testemunhas tinham conhecimento dessa proposta. Com base nisso, foi feita pedido de busca na casa, foi feita prisão temporária também. Ontem, quando nós prendemos o filho, ele na presença do advogado, ele também percebeu que o cerco tinha fechado, que não tinha mais escapatória. Ele confirma que realmente foi ele que foi o mentor do crime. Ele ofereceu a proposta de recompensa para o amigo. E além disso, ele ainda foi com o amigo executar o crime. Ele explica circunstância por circunstância. Então, e a dinâmica do crime? Ele contrata o amigo, oferece 50 mil reais, mas ele tem participação na execução do pai e na tentativa de homicídio da mãe também? Ele tem participação direta, porque ele faz questão de não apenas contratar o amigo, pagar, como também de estar no local. Então, ele entra na casa com o amigo, munido de faca. Ele, inclusive, aparece nas imagens. A casa é toda monitorada por câmera. Ele aparece nas imagens da câmera. Ele se reconhece, ele foi ouvido em interrogatório, ele confirma que era ele ali mesmo. Ele pega uma faca na cozinha, porque eles perdem uma das armas no momento que eles estão indo para o local. Eles se posicionam na frente da porta dos pais. O planejado era que ele matasse o pai e o amigo matasse a mãe. Era o combinado. Só que o pai, ele percebe a movimentação. O barulho. O barulho. E o objetivo dele era matar eles enquanto eles estavam dormindo. Quando o pai tenta sair do quarto para ver o que tinha acontecido, o amigo golpeia o pai na região do pescoço. E aí começa uma luta corporal. O amigo se direciona para o pai. E a mãe vem até em direção a ele. A mãe não percebe que ele em nenhum momento a mãe percebeu que era ele. E ele começa a golpear a mãe com seis a sete facadas, segundo ele, na região do tórax. Depois, o amigo, depois de neutralizar o pai, o amigo, ele se direciona para a mãe dar mais uma facada na mãe dele, na região aqui das costas, do pescoço, perto do pescoço, e uma facada, segundo ele também, na região da têmpora. Acreditando que eles tinham morrido, eles fogem do local. Ok. Só para finalizar, o Florianópolis já pede para devolver. Delegado, rapidamente. Durante o depoimento, o filho, assassino, confesso, do próprio pai, ele demonstrou algum tipo de sentimento ou de arrependimento? Nenhum. Nenhum tipo de emoção durante o interrogatório. Ok. Obrigado, delegado Felipe Martins. Da polícia civil de Indaial, a dupla, o filho e o amigo, o comparsa, estão presos na unidade do presídio regional de Blumenau. E a mãe, uma senhora de 39 anos, segue em recuperação no hospital Beatriz Ramos. Voltamos ao estúdio. Maria Estéria, é você. Obrigada, PC, pelas informações. Gente, que história. Que história comovente ali da região do Vale Itajaí de Indaí.